Nesta sexta-feira, o técnico Tite definiu que Elias também não joga. E quem pode se dar bem com tudo isso é um atacante que até outro dia estava esquecido no timão. O momento é de Elias fora mais uma vez. A diretoria ainda mantém conversas com o Flamengo. O jogador quer ficar. Dessa vez, Tite revela que a decisão de tirá-lo do time tem outro objetivo. O Elias vai estar fora de sete, em torno de sete jogos, acredito que de sete jogos. E a opção é dar continuidade ao Bruno Henrique, porque ele vai participar, é o natural jogador da posição e vai dar sua continuidade. Ainda sem Wagner Love, que procura a melhor condição física, Tite vai apostar na juventude paraguaia de Ângel Romero. De quarto reserva no começo do ano, agora titular absoluto do derby. A verdade é que eu estava esperando essa oportunidade sempre. Agora, graças a Deus, se me está dando. E, bueno, mais que nada em um clássico. Assim que, tratar de aprovechar, entrenar bem na semana para o domingo estar preparado e fazer um bom partido. Romero negou propostas para sair e foi convencido por Tite que a chance iria aparecer. O pouco tempo dele por aqui já foi suficiente para saber que um gol contra o Palmeiras pode ser o começo de uma grande trajetória. Um clássico, o Corinthians Palmeiras, creio que não é de menos. E, bueno, o profe especialmente me disse que este é muito tranquilo, que entre com muita confiança, que ele me vai dar essa confiança que um jogador necessita. E, bueno, agora depende de mim tratar de, como te digo, descansar bem, mentalizar no que seria o partido e fazer um bom jogo. O Romero, eu falei para ele, olha, tu vai para o jogo, ele disse, professor, tu quer que eu faça a função que o Guerreiro fazia? Eu digo, não, eu quero que Romero seja Romero, eu não quero que Romero seja Guerreiro, não quero pivô, eu quero facão, eu quero velocidade contigo. Nós vamos nos adaptar à tua característica, esse é o sentido maior, não vou ferir características dos atletas. E oportunidades, foi ele que criou o gol, a movimentação que ele fez, gerou a ele essa oportunidade, nesse momento. Gol, Romero, é do Corinthians!